Olá sejam todos bem-vindos a mais um vídeo apresentando aqui para vocês tá gente artigos aqui relacionado à música como vocês estão vendo vou mostrar aqui bastante mesmo opções é muita opção aqui é uma loja no shopping aqui em Lisboa Portugal tá gente essa não é uma loja específica de instrumento tá gente porém temos aqui essa sessão que traz aí muitas opções aí mesmo em artigos aí relacionada à música e como vocês estão vendo aí a banderola aí 16 euros e 99 cêntimos instrumentos aí a percussão instrumento de sopro e aí a flauta gaita essa gaita aí 39 euros e noventa e nove cêntimos temos aí esse instrumento aí de tecla e sopro né ele funciona se tem a parte ali você sopra e usa as duas teclas e aqui temos também instrumentos de corda e já aí também essa carro 139 euros e noventa e noventa e nove cêntimos temos aí também ukulele ukulele aqui ó da fenda elétrico o violão temos violão e amarra fenda e encordoamento temos aqui diversas diversos tipos aqui marcas aqui muitas opções aqui de marcas é uma variedade de preço aí bem grande tá gente então o cordo aumento clássico temos aí os preços tá gente vocês podem estar vendo aí os preços temos o cordo aumento aí ó da da de dario o cordo aumento da daria aí clássico muitas opções cabos cabos aí para instrumentos cabos para microfones temos bons cabos tá gente muitas opções de marcas também então temos o cabo mais simples aos cabos mais top os afinadores digitais aí ó afinador da de dario são os afinadores muito bom inclusive eu já comprei um aqui também já bem acabei de comprar um acabei de comprar um é um afinador de dario e ele tem uma precisão muito grande muito grande e mesmo não falha as notas ele capta muito bem as notas tá gente o afinador que eu comprei da Dedario comprei esse modelo aí que passou agora para efeito, se você usar em guitarra, violão da Fender preço 12,99 euros Talabarde, ou Correa, como você queira aqui também, da IK Multimídia, Airig Airig 2 eu também comprei uma interface de áudio da Airig também, a 2 Pro aqui eu comprei, modelo 2 Pro temos também aqui adaptadores adaptador XLR macho com P2 da Dedario, ótima qualidade só em pegar você sente, você vê aqui, P10 da Dedario também P10 com P2, de ótima qualidade só em pegar, só em ver você fica sem nenhuma dúvida que é um ótimo adaptador tá gente muito bom mesmo eu nunca tinha visto antes assim, tantas opções de adaptadores de ótima qualidade muitas opções essa aqui P10 com XLR macho P10 com XLR fêmea então é muita muitas opções mesmo gente de cabos como eu disse cabos de boas boa qualidade então gente eu vou fazer pra vocês e curto vídeo assim de cabo vou mostrar pra vocês um cabo que eu fiz um cabo que eu fiz de microfone que evita ruídos tá gente usando aí uma forma aí que você evita bastante os ruídos colocando ali o terra que usa basicamente como um aterramento que evita ruídos cabo para microfone isso é para um outro vídeo microfone de lapela microfone de mão microfone de lapela da Rode sem fio microfone de estúdio microfone ali da Shure voltando aqui eu tenho um desse tá gente eu comprei um desse da Shure muito bom mesmo esse microfone tem uma ótima captação uma boa qualidade de áudio então é isso aí gente deixa aqui like se inscreve no canal já agradecendo aí a todos vocês até um próximo vídeo e aí Obrigado.